Para que recordar o passado De alguém que já foi pra distante Não adianta reler as cartinhas Porque ela já tem outro amante Quando alguém não te ama, amigo Procure outra mulher Pra mais tarde não ter que sofrer Por uma filantra qualquer Não te amo mais Não te quero mais Só não posso é viver sem mulher Para que recordar o passado De alguém que já foi pra distante Não adianta reler as cartinhas Porque ela já tem outro amante Quando alguém não te ama, amigo Procure outra mulher Pra mais tarde não ter que sofrer Por uma filantra qualquer Não te amo mais Não te quero mais Só não posso é viver sem mulher